e aí pessoal beleza? sou o paulo e bem-vindos ao meu canal e vamos apertar select aqui para entrar na lojinha e ver se a gente consegue comprar alguma coisa né? um pouco de dinheiro que a gente tem bem-vindo ao big ants ou alto estudante número um do doutor light infelizmente perdi um de meus parafusos e tem alguns defeitos sabe? perdi se você achar hiperbolt eu irei apreciar se você me devolvesse ele mas darei o melhor de mim farei os itens com todos os outros que você achar escolha o item que você quer que eu faça esse é uma vida caramba coisa mais barata é uma vida megaman tá faltando alguns bolts cara falou megaman falou então vamos para a segunda fase aqui cloud mine essa tela aqui é uma das que você tem que fazer duas vezes sendo carregado né porque os bichinhos chatos que vai aparecer aqui caramba nem para cair aqui quase quase senti senti a morte pior vou ter que acertar essa coisa se não ó ó ó uma vida uma vida ótimo vamos ao rush aqui pronto o que seria eu teria que usar o gelo caramba será que eu vou conseguir acertar tá tudo escuro aqui para mim carol carrega carrega Tá, eu tenho que esperar outra nuvem ali, né? Isso Nossa, errou todos, ótimo Vamos dar a volta e vamos acertar ele agora Quase caio Isso Não sei onde vai sair, dá pra ver melhor esse caminho aqui Quase caiu lá embaixo Tenho que voltar enquanto consegui o poder de gelo Vai congelar os negócios, dá pra me enxergar Caramba, senti a morte de novo Vamos subir pela escadinha 1 Não temos nada Descemos E temos mais uma vez o inimigo chato Vamos lá Derrotar ele, né? Porque Está em nosso caminho Não gostamos dele Também não gostamos dele Opa Pegar o Rush de volta Só basta subir pela escadinha E temos Uma conversa Há quanto tempo, Mega Man? Aqui vai uma informaçãozinha Sua arma pode ser usada para descobrir áreas Use o poder do fogo Use o poder do fogo nas madeiras Use o poder do fogo nas madeiras, Mega Tá, quando eu tiver o poder do fogo Agora a gente ainda traz o poder do raio Eita Quase me pega Acho que temos uma Dinheiro Quero dinheiro Oh caraca Caramba, o ventiladorzinho Está me empurrando Não, agora ele está me puxando Isso Morre Morreu Carregar E vamos Chefe Mudamos Vamos ver se eu consigo derrotar ele de primeira Por enquanto Está indo Vamos Isso Calma aí Calma aí Calma aí Volta aqui Tem uma bomba Para você Ixi Não funciona agora Toma Não consegui escapar Isso que é bom Isso O Thunderbolt dispara esferas elétricas Correto 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 doutor Sim E também pode ser usado para ligar algumas máquinas Então é isso Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Se gostou Ah, não vou pedir não Não peço porque eu vou pedir agora, né? O passeio hoje vai estar aí para vocês que vocês querem anotar também vai estar na descrição Então até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?